No início deste mês de outubro, três médicos foram assassinados a tiros na Barra da Tijuca. Esse bairro fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Um quarto foi baleado e internado. Um dos mortos era irmão de uma deputada federal. Agora, na segunda-feira desta semana, 35 ônibus foram incendiados no Rio de Janeiro, também na zona oeste. O Rio de Janeiro quebrou. Esse governador aí, Cláudio Castro, não vai resolver o problema, ele é parte do problema. Porque o próprio Estado é parte do problema. As milícias são formadas pelas polícias, por gente dos bombeiros e, sim, do exército. Essa é uma máfia que controla grandes regiões da cidade. Uma máfia formada por funcionários públicos. Formada por políticos, pois há na Assembleia Legislativa do Estado gente ligada às milícias. Está tudo podre por dentro. Agora, esse é um problema que não é só do Rio, pode parecer, mas não é. É um problema do Brasil por muitas razões. A mais óbvia é que uma das metástases desse câncer miliciano de um Estado que apodreceu por dentro é a família Bolsonaro. Esses caras chegaram à presidência da república impulsionados por poder político acumulado pelas milícias. Os valores que eles levaram para o Planalto Central são milicianos. Até em relação à Amazônia, os valores na origem são milicianos. A gente chega lá porque a gente precisa conversar sobre isso. É importante entender essa relação entre o modo miliciano de pensar e como ele se revela na extrema-direita brasileira. É importante porque a força política mais nociva da democracia brasileira, uma força política que ainda é poderosa nasceu do Rio de Janeiro, desse cancro miliciano. Vamos nos concentrar nisso. Mas, antes, não é só por causa disso que consertar o Rio de Janeiro é importante. Durante a primeira metade do século XX, a república brasileira trabalhou duro para vender a imagem do Rio de Janeiro. Urbanizou o centro para parecer menos a cidade colonial portuguesa que foi e se assemelhar mais a Paris da Belle Époque. Depois fez de Copacabana, com bom design do seu calçadão e todas as palmeiras, um dos ícones da praia tropical mundial. Botou uma estátua em ar-de-cor do Cristo no topo da montanha mais alta, distribuiu a imagem do pão de açúcar até onde deu. Josephine Baker desfilou no Rio dos anos 20. Fred Astaire e Ginger Rogers dançaram aqui nos anos 30. Walt Disney inventou um personagem carioca nos anos 40. Jane Mansfield dizem que ficou quase nua no carnaval do Copa nos anos 50. A gente ouve garota de Ipanema no elevador de Nova York e de Tóquio de Riad. Não é à toa que quando o Comitê Olímpico Internacional escolheu uma cidade sul-americana para fazer os jogos, foi o Rio. É a cidade símbolo do Brasil. O ponto é o seguinte. Depois de passar umas seis décadas vendendo o Rio com uma cara do Brasil, a coisa está feita. O rosto do Rio é a cara do Brasil que o mundo conhece. Quando o Rio aparece em chamas, todas as TVs do mundo mostram. Se o Rio está em crise, se o Rio é violento, se o Rio derrete na frente de todo mundo, a percepção é de que é o Brasil todo. Uma vitrine é isso. Quando está bem é bom para todos. Quando está mal, pois é. A cidade do Rio de Janeiro é uma das cidades que diminuiu em população nos últimos dez anos, de acordo com o censo que saiu este ano. Isso não é à toa. O ponto de comprometimento do Estado pelas milícias é de tal nível que não haverá governador que resolva o problema. Porque a LERJ está contaminada. As polícias estão contaminadas. Milicianos controlam uma quantidade imensa de votos. Não haverá governador que não seja ou refém ou cúmplice. A figura institucional do governador não tem poder nas mãos capaz de resolver o problema. Agora, como esse monstro nasceu? Essa história é importante de ser contada no início para a gente chegar ao nascimento dos valores bolsonaristas. Vamos lá? Eu sou Pedro Doria de todo o meio. Você é assinante premium? Porque, olha, se você quer entender o que aconteceu na Argentina este fim de semana, devia ler o Steven Levitsky. É o autor do livro que explicou ao mundo como as democracias morrem. É também o principal especialista em Harvard na política da América Latina. Se você assinar agora, pode correr lá e entender no site o tamanho do risco que Javier Miley representa. É nível Bolsonaro e a assinatura é baratinha. Esse aqui é o ponto de partida. A Zona Oeste, que é onde as milícias se concentram, é uma região grande. Em área, ela é muito grande. A cidade do Rio é dividida em quatro regiões. A Zona Sul, a Zona Norte, Centro e Zona Oeste. A Zona Oeste é de menor densidade demográfica. Se na cidade toda mora um pouco mais de 6 milhões de pessoas, ali vivem 2 milhões e 500 mil. Dá uns 40% da população, que ocupa 3 quartos da área urbana. É muito chão, né? Só por essa conta já dá para entender um pouco a configuração. Os bairros mais curais ficam lá, os mais distantes do centro, fisicamente mais longe mesmo. Tem gente que mora por ali em chácaras, em sítios, que planta comida, cria bicho. Mas no geral é uma zona toda muito desigual. Há desde bairros pobres a bairros ricos como a própria Barra. As melhores praias da cidade, a prainha, o gurumaria, todas ficam lá. Embora tenha bairros com edifícios muito altos, luxuosos, coberturas de sonho, mansões, no geral é a região menos urbanizada do Rio. E esse é um aspecto muito importante para as milícias. Agora, o que isso tem a ver com as milícias e, portanto, com as ideias que os bolsonaros levaram para o poder? O problema começa com o drama brasileiro, ocupação urbana desordenada. O Brasil se urbanizou a partir dos anos 1950 e 60. Veio o êxodo rural, com trabalhadores pergueu os edifícios. Espigão para todo lado. Depois, na maioria das cidades, esses homens e mulheres foram para as periferias urbanas. Menos no Rio. Aqui foram para os morros que circundam a cidade. Tudo certo. É mais perto. As favelas eram miseráveis, lugares horrorosos de se viver até os anos 1980. Aí um governador, Leonel Brizola, nosso primeiro governador eleito no espírito da democratização, liberou a alvenaria. As tábuas de madeira prensada, as telhas de amianto, as lonas, foram todas substituídas por tijolos e cimento. Tudo certo. É preciso permitir dar dignidade às pessoas, em como elas moram. Só que o Brizola ficou no populismo. A maneira de fazer isso direito incluía mais dois movimentos. Dar título de propriedade e urbanizar. Ou seja, o Estado decidiu que esse morro aqui é um bairro onde as pessoas vão morar? Dá o título. Dá a propriedade da terra. Faz de uma forma legal, faz algum jogo, sei lá, alguma combinação. Fica isento de imposto territorial por dez anos. Sei lá. Isso é política de moradia. Tem de fazer direito. Dá o título. Traça a rua para caminhão de lixo passar. Põe poste com eletricidade, encanamento de esgoto. Se é para tomar a decisão de permitir que as pessoas se afixem nos morros, se é para decidir que ali estarão moradias definitivas, transforma em bairro. Sabe qual é a diferença? Presença. Presença do Estado. Se transformou num lugar como qualquer outro da cidade. Mas no momento em que não deu título, não abriu rua, virou um aglomerado de vielas onde polícia não entra e o crime se instala. Mais do que isso. Com a política de incentivar o uso de alvenaria em construções irregulares, foi uma corrida por toda a cidade. Onde, principalmente? Onde tinha terra. Pois é. Na zona oeste. Grilagem. Tomar um pedaço de terra. Lotear. Começar a vender. Sem título. Construir. Depois quem vai tirar. Não vereador. Não deputado estadual que chega lá, vê dezenas ou centenas ou milhares de pessoas e diz, vou trabalhar por você, pela sua casa e leva o voto. Sem ter oferecido a presença do Estado em troca. Aliás, ofereceu na verdade a promessa de que o Estado não vai se meter ali. Não é só com Brizola. Um governador, após o outro, teve a oportunidade de regularizar de alguma forma. Moreira Franco, Marcela Lencarra, Antônio Garotinho, Rosinha. Aqui e ali houve alguns momentos. Um prefeito como César Maia iniciou uma boa política de urbanização das favelas. Teve pouca continuidade. Sérgio Cabral Filho realmente trabalhou para levar o Estado, os serviços públicos, para dentro das comunidades grandes. E funcionou por um tempo, é, ele era monstruosamente corrupto. Mas a política caminhou um pouco ali. Nunca virou política de Estado, sempre desmoronou. Teve uma hora que a polícia percebeu que mais negócio do que tomar a grana de suborno dos traficantes era assumir o próprio negócio do tráfico. Só no primeiro momento evitaram as drogas, ocuparam o ramo da grilagem, da venda de gás mais irregular, o gato net, a TV paga pirata, os gatos de luz. Querem ter uma noção da escala desse negócio? A companhia Light, que fornece energia elétrica para a cidade do Rio de Janeiro, perde 54% da sua energia para o gato controlado pelo tráfico e pelas milícias. Principalmente pelas milícias. É isso mesmo. Mais da metade da energia. Os funcionários da Light não podem sequer entrar nas regiões em que a energia é roubada. O que é o bolsonarismo, gente? Incentiva a grilagem na região norte, a tomada de terra na Amazônia. É um valor aprendido onde? Essa ideia de que o Estado não tende a atrapalhar quem quer tomar terras pela força é um valor de onde? O prazer das armas, a ideia de que problemas do Estado se resolvem com sangue, com morte, a barbárie no poder, estes são os valores da milícia. Estes são os valores do bolsonarismo. Milícia existe porque o Estado se ausentou. Isso que uma milícia é. Um poder paralelo formado por funcionários públicos que substitui o Estado com ordem própria, regras que ela mesma inventa, regiões inteiras onde a constituição não vale. O governador Cláudio Castro vestiu na segunda-feira a sua cara de indignado dizendo que vai mandar prender fulano, beltrano e cicrano. Não quer dizer nada. Outro assume e continua tudo igual. O fato é que esse poder hoje considera tudo bem matar três médicos numa orla rica e tascar fogo em 35 ônibus quando quer nas ruas. Faz isso nas áreas que não controlam, onde teoricamente o Estado ainda manda, porque naquele um terço do rio que de fato controla, lá o terror é pleno. Faz isso na rua e na orla porque sabe que, mesmo que prenda um ou outro, o governador não vai fazer rigorosamente nada para mudar as coisas como são. Governadores do Rio são ou cúmplices ou reféns. E vai continuar assim. Até que um dia alguém em Brasília decida fazer algo porque percebe que essa doença contagia se espalha pelo país de muitas formas. Na mais escancarada com outras milícias que imitam a matriz. Na mais sutil tomando a forma de um grupo político demagogo, violento, corrupto e sedutor. Mas, para fazer algo, tem de ser algo de verdade, né? Porque botar general e interventor a gente já sabe no que dá. Reforça a milícia, a política miliciana e catapulta os caras para o Planalto Central. Tchau. 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 Tchau.